A Universidade Federal de Alfenas conta agora com um novo campus. A estrutura inaugurada hoje fica em Varginha, no sul de Minas Gerais. Os recursos para a obra são do ReUni, o programa de reestruturação e expansão das universidades federais. São 8 mil metros quadrados de área construída. Três prédios já estão prontos e um quarto deve ser entregue em setembro. Até o ano que vem, o novo campus também deve contar com restaurante universitário, alojamento estudantil, prédio administrativo e um complexo esportivo. A implantação do campus foi realizada com recursos do ReUni, do governo federal. Desde 2006, o programa já investiu mais de 66 milhões de reais na universidade, criou 19 cursos e abriu mais de mil vagas. Nacionalmente, o programa, desde 2003 até o ano passado, já investiu mais de 10 bilhões de reais na expansão e reestruturação das universidades federais. O campus avançado de Varginha foi construído a partir da expansão universitária, que possibilitou milhares de estudantes a estarem na universidade. E eu sou um desses estudantes. Já estou no fim dessa caminhada, que é a universidade, já estou concluindo. E foi a partir da expansão que eu tive a oportunidade de estar na universidade pública. Segundo o Ministério da Educação, com a expansão da rede, foram abertas mais de 60 mil vagas por meio de concursos para professores e técnicos administrativos. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, um dos objetivos do programa também é interiorizar o ensino universitário. Temos certeza que nós estamos contribuindo para o desenvolvimento regional. E eu quero, com muita força, crer que nós também estamos dando os passos no sentido de assegurar que se amplie o acesso à educação para a população que, até hoje, os seus pais, os seus parentes, não tiveram acesso a isso.